Chega mais perto. Você tá muito cheirosa. Sabe que eu não ia poder deixar esses peitos tão perto de mim se eu não estivesse nessa cadeira, né? Will, mas você nem ia olhar pra ele se não estivesse nessa cadeira. O quê? É claro que eu ia. Não ia, não. Você estaria de olho nas louras altas, aquelas que sentem cheiro de dinheiro a quilômetros, mas de qualquer jeito, eu estaria ali servindo bebidas. Seria uma das invisíveis, não é verdade? É, mas em minha defesa... Eu era um babaca. É. Sabe de uma coisa, Clark? Você é a única coisa que me faz querer sair da cama todo dia. Então vamos pra algum lugar. Qualquer lugar no mundo, só eu e você. O que me diz? Diz que sim, Will. Diz... Tá bom. E você é bom. Não. Isso tá muito... Eu amo. Eu amo. Eu amo. Obrigado.